Pessoal, gostaria de estar com vocês na inauguração desse complexo de laboratórios da Universidade Federal de Tocantins. Gostaria de estar pessoalmente, mas no impedimento gostaria de enviar então esse vídeo parabenizando, parabenizar o reitor Bovolato, parabenizar ao professor Rafael Pimenta, parabenizar a todos da universidade, os alunos, os professores. Sem dúvida nenhuma, esse complexo que conta com a parceria e financiamento da nossa FINEP que é uma unidade vinculada aqui ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações certamente vai contribuir para a ciência e da tecnologia também do estado do Tocantins e por que não para todo o Brasil. Eu tenho muito orgulho de poder participar disso, gostaria de agradecer e muito a participação, o apoio do senador Eduardo Gomes, de toda a bancada federal, pelo apoio à ciência e tecnologia nos dando essa possibilidade de ajudar a financiar a ciência e tecnologia do Brasil que contribui para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e para muitas outras coisas. Nós vemos isso em todos os países desenvolvidos e o Brasil tem muito potencial. Confie na ciência brasileira, parabéns. Eu espero estar aí para visitar pessoalmente, não só o campus em Palmas, mas também em outros lugares no Tocantins, que é um estado que eu adoro. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.